Música 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 Tá com tudo certo aqui, viu? Vem cá, parece que é hoje, né? Parece que é hoje, que o negócio tá a pé de pés, né, rapaz? O que você ia fazer aqui já está sendo um sucesso, rapaz? Mas é que você tá preparado, rapaz? Preparado assim eu não tô não, viu? Tô meio droga. Tá preparado o quê, rapaz? Vai comigo, pisar da filha aí, rapaz, bora, bora Vambora, rapaz, vambora Não mudou uma coisa, hein? Aqueles exaltam vocês sempre depois do eu, na trecha 80, hein, rapaz? Nada, rapaz, na tarde você também vem, mas é bom dele não, viu? Mas por quê, rapaz? É horrível, rapaz! É horrível de mal, rapaz! É horrível de mal, rapaz! É horrível de mal, rapaz! Esse cara não sabe o que é na vida, não! Não sabe o que é, rapaz! Semana passada morreu tudo, rapaz! Como assim, pô? Bateu na cabeça todo mundo lá, tem que subir! Tão usando isso ainda? Tão usando dizer que é pra continuar com a totalidade! A totalidade deles, né? Eu morri tudo no final, rapaz! Vidadura, rapaz! Vidadura, rapaz! Falando em vidadura, rapaz! Falando em vidadura, rapaz! Segura não, pô! Segura de nome! Falou, rapaz! Tá assim na mão, rapaz! Pior isso não, cara é minha amiga, rapaz! Que ideia? Eu paro no estilo da pessoa! No estilo, rapaz! Eu não darei de rir, não puro você, meia na cara! A gente perdeu uma porra aqui ali! Não tá assim na mão, rapaz! Tá assim na mão, rapaz! Falando em porra, rapaz! Bora, bora, bora! Segura de novo, rapaz! Segura de novo, rapaz! Segura de novo, rapaz! Segura de novo, rapaz! Que coisa de ver, rapaz! Estório é gozada! Que história? Estório é gozada, rapaz! Que história é! Que história é! Que história é pessoal que foi de volta! Esse cara que foi. É meu prigo, meu prigo! Ele morreu por um dia, rapaz. 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 Ele morreu por isso, rapaz. Ele foi e voltou, rapaz. Na garganta profunda, sabe? É verdade. Pra mim, rapaz, rapaz. Me dá duro, rapaz. Tem coisa que é mais do Adrien, hein? É verdade. Pior é isso. Pior é buracu negra. Projeito, hein, rapaz. Meu primo tá na semana passada. Seu primo de novo? É meu primo. Mas é mesmo. Olhando lá, deu uma pinta aventureira pra fazer filha. Como vocês sabem que eu vou fazer pinta, rapaz? Eu tenho um peixinho de barro, rapaz. Projeito, rapaz. Falando em barro. Bora, bora, bora. Eu vou ficar por aqui, não, pô. Que papo é esse? Pra que a gente cumpre um cumprimento pela frente. Não, não, mano. Cê não enganou, rapaz. Quer saber? Eu, pela cueca. Pua, pela cueca. Eu sou uma cueca, não, cara. Não é aqui, então. Eu sou um procurador. É para jovem, cara. Gente, é para jovem pra fazer a vida, rapaz. Tá vendo, rapaz? Você não vai pegar o negócio, rapaz? Eu sou um procurador. Tem que pagar comigo, rapaz? Bora, rapaz. Doce é isso, rapaz? Você é o primeiro. É para jovem pra chover com as pessoas aqui, rapaz. É. Você vai pegar essa coção precoça? De coção o quê? É coça, rapaz. Mas tá simples, mas você é o próprio corretivo, sabe? Odentei aos seus dedos de cor, nos jogos. Que se ler por exemplo, a gente vai dizer assim todos, lembro? Letra. A gente aparece pra fazer amigos. Só tem que ver se elas não se acasaram. O characters é para a galera. Fala lá na Árvada. Falei. 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 Falei, fodi. Falei. Falei disso, meu. Falei. Falei. Estão no dinheiro? Viva! Vai, 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 vai! Estão chegando já! Estão chegando agora agora, mas esse que vem o outro que é o outro! Porque os alheados são! Vocês tem que vergonha e vocês tem que vergonha. Estão chegando aí, nós fomos! 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 Boa noite, boa noite, boa noite, meu nome é Rosentia e eu sou pedagoga, eu queria dizer que é muito importante mas os pais que não culpam a educação dos seus filhos, porque cada vez menos os pais que se preocuparam com a educação dos seus filhos e aquela visão é insuportável e viram adultos insuportáveis em nosso espetáculo eu queria dizer que eu fui o meu próprio método de ensino, que foi baseado em uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena, eu morava na minha casa, eu tinha um cachorro e todo dia eu pegava o pauzinho, ia na casa do vizinho e fazia tec tec tec, minha mãe dizia, eu fico nessa trem, eu pegava de novo o pauzinho e fazia tec 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 minha mãe dizia, filha, saia daí, eu peguei de novo o pauzinho e fiz tec 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 nessa última vez, o cachorro me empurrou, me engordou, perdi toda essa manhã de uma bola e não foi louca eu não cheguei à conclusão, de que se meu mãe tivesse me falado menina, sai daí, porque esse cachorro se pegar, te vai ficar maloteta eu tinha saído, eu juro que tinha saído e foi daí que eu criei meu próprio método de ensino, que eu fazia algo nisso nós buscamos as coisas sérias, e quando elas são erradas, nós somos sérios, severos então, nós buscamos as coisas certas às crianças, e quando é errado, nós somos sérios, severos com elas então, todos os dias, as crianças, eu chego na escola, nós fizemos o certo que eu não entendi na professora, que eu não entendi na professora, que eu não entendi na professora também agora, uma coisa errada que nós fazemos com as crianças, com as crianças, é deixar gravado ao beijar, né? que é muito bojento então, todos os dias, ela chega, e nós falamos pra ela engolhe essa saliva, engolhe essa saliva, papaparapumai gente, a roca delas seco, olha o meu rote com a minha eu fiquei sabendo que essa minha dela funciona com adultos também, funciona eu queria cantar uma música pra vocês aí eu queria que vocês cantassem ela comigo, tudo bem? Tavaquinha, eu tiro leite, tch, 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 tch quero ver em outro, tiro leite, tch, tch, tch eu não tô ouvindo, tiro leite, tch, 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 tch da galinha eu tiro o ovo, tiro o ovo, da galinha eu tiro o ovo, tiro o ovo nós salvamos os animais, os animais nós salvamos os animais, animais olha, vocês foram mais confortáveis do que mais de alta, muito alta